Eu volto no perfil de hoje conversando com a Patrícia Cogut. Patrícia, a gente estava falando de qualidade de audiência, de TV aberta. Aí você disse que você discorda de que a gente tenha uma qualidade ruim, como lê-se por aí, fala-se, enfim, por que você discorda? É claro que a TV aberta tem programação misturada, né? A TV aberta é para as massas, tem aqueles programas policialescos que eu não gosto. Tem um monte de coisa ruim. Agora, tem muita coisa boa. A qualidade das novelas da TV Globo é uma coisa indiscutível. Não, novela fica um pouco fora desse parâmetro, as pessoas realmente falam bem. Eu digo o restante. Tem, por exemplo, vou te falar, tem o programa do Bial, Conversa com o Bial, que é um alto nível, um alto nível de debate. É verdade. É super legal aquilo. A gente teve aquela minissérie Justiça, foi incrível. Tem muita coisa legal. A TV Brasil mostra programas para criança que são de qualidade. A televisão é cheia de bons programas. Você escolhe o que você quiser, né? É, porque a gente... Tem porcaria também. Mas tudo, né? Mas a televisão, no Brasil, ela é uma indústria muito poderosa. Movimenta dinheiro, emprega pessoas, talentos, gente que pensa. Tem muita coisa boa, Romana. E apesar das mídias, de tudo que está acontecendo no mundo, que a televisão perdeu, vamos dizer assim, o senhorio absoluto de ser a grande comunicadora de massa, mas ela ainda ocupa um espaço muito grande nesse sentido, um espaço significativo. Não é só isso, tá? Ela ocupa e tem uma questão técnica também. A televisão, ela é para as multidões de uma maneira que a internet não é. Se você for assistir alguma coisa online, um programa online, e muita gente estiver assistindo aquilo, você vai ter problemas na velocidade, na qualidade, que a televisão não oferece esse tipo de problema, né? É verdade. É um problema da banda larga. Então, tudo isso conta, né? Muito, muito. Eu acho que a gente ainda tem um... Ainda vai ter por muito tempo a televisão reinando. É, acho que sim. Com outras plataformas, encontrando um outro modo de se colocar, né? Mas se você pensar, a televisão está se transformando, está aderindo, né? Claro. Todo mundo lançando o seu aplicativo, todas as TVs abertas. Com certeza. Agora, a TV Brasil vai lançar uma série, primeiro na internet, é a primeira vez que eles fazem isso. Depois, na televisão, a Globo está fazendo isso direto, no Globoplay. Eles lançam as séries primeiro, né? Então, isso é um sinal, né? E você acha que... Ninguém está fingindo que está dormindo. É, ninguém está de brincadeira, né? Como a gente diz, a vida não é para o amador, né? Não é, não é. As pessoas têm que... Quem não sabe brincar não desce para o play. Não desce para o play, né? E, ao mesmo tempo, você acha que o público ainda influencia muito as decisões do que vai passar e não vai passar na televisão, de forma geral? Não digo nem só em novela. Eu acho que hoje a participação do público é maior do que foi, talvez, antes dos anos 80, entendeu? Ou 90, não sei. Você vê anônimos participando de programas, coisas que antigamente, antigamente, a televisão não fazia. Ela deu uma horizontalizada, assim, né? Era uma coisa muito mais vertical. E tem programas que são participativos. Sei lá, o Big Brother é um programa totalmente participativo. Eu acho que o público influencia no sentido que todo mundo faz pesquisa, né? Todo mundo está atento às redes sociais. Todas as televisões sérias, elas fazem pesquisa, elas ouvem a pesquisa. Alguns autores, quando você fala de teledramaturgia, eles mudam as suas histórias de acordo com a pesquisa. Outros resistem mais, né? É. Mas é até interessante isso, né? É interessante. A gente tem que escolher a opinião das pessoas que estão vendo, né? Tem que ter um tempero, né? Claro, claro. Porque senão viram aquelas novelas esquemáticas. É, aí não funciona também. Perde, inclusive, a criatividade. Perde, totalmente. O sabor, né? Eu acho. Não funciona. Agora eu quero falar do seu livro, já que a gente está falando em novela. Vamos lá mostrar aqui de novo. 101 atrações de TV que sintonizam o Brasil. Isso aqui passa pela novela, mas não fala de novelas. Só. Fala da história da televisão. Primeiro lugar, pergunta que não quer calar, né? Como é que pintou essa ideia? Da capa? Não, do livro. Do livro. A capa é bárbara. Já mostrei aqui. Lima, Lima Duarte e Regina Duarte na Rock Santeiro. Rock Santeiro, é. Esse livro, ele é parte de uma coleção da Estação Brasil, que é um selo da sextante. O primeiro livro dessa coleção se chamou 101 Brasileiros. É um livro do Jorge Caldeira. O segundo livro é do Nelson Mota. A nota da música. São as canções. Já mostrei aqui. E o meu foi o terceiro livro. Então, eu tinha um projeto, eu queria fazer um livro, eu tinha esse desejo. Eu queria, mas eu não sabia direito o quê. Eu queria fazer uma coisa sobre TV, um pouco ilustrada, um pouco que reunisse todo esse trabalho de duas décadas no jornal, que é muito mais volátil, muito mais, é um trabalho que tem uma vida muito mais curta do que um livro. E aí eles me convidaram. Então, é uma coleção que já existia, eu fui convidada pela editora, adorei. Você que já queria, foi um espetáculo. Foi ótimo. E aí vamos ao critério, porque 101 não pode ser 100, nem 102, tem que ser 101. É. Como é que você... E por que 101, você sabe? Foi uma brincadeira? É uma brincadeira. É uma brincadeira da coleção. É uma brincadeira. A coleção é toda assim. Sim, mas foi ao acaso, provavelmente. Foi. Veio pronto, né? Talvez alguém achou isso sonoro, sei lá. É um bom número, né? É verdade. Até porque dá espaço em um negócio, né? 101 dá um espaço bastante considerável para se lembrar. É muito, mas é pouco. É, no seu caso, assim, 20 anos para contar, é muito, mas é pouco. Mas, em geral, uma boa média. Qual foi o critério que você usou? Porque, claro, histórias não te faltam, personagens não faltam, histórias da televisão brasileira não faltam. Como é que foi o critério para entrar o 101 aí? É, eu tentei. Primeiro fiz uma lista muito maior do que 101, né? De coisas importantes da televisão. Esse livro poderia ter sido feito de um milhão de maneiras. Eu poderia ter feito as 101 novelas. Os 101 mocinhas, as mocinhas, os galãs, as... Então, eu resolvi fazer um primeiro... Primeira decisão foi fazer uma mistura. Pessoas que foram importantes para a televisão, algumas novelas, autores, atores. Tem programas infantis, programas de humor. Eu quis fazer uma salada de fruta, representativa da televisão. Aí, esse foi o primeiro critério, tá? E esse livro, ele foi feito... Depois, ele foi reorganizado por uma certa ordem cronológica, mas ele não foi feito assim. Ele foi feito assim, um bloco de novelas, um bloco de... Para achar esse equilíbrio. Foi sofrido? Os cortes foram sofridos? Ah, um pouco, né? Foi. Eu trabalho... A Mânia Millen, que foi pesquisadora, trabalhou comigo. A gente conversou muito sobre isso. Ela foi muito presente nessa escolha. A gente conversou dessa. Aí, eu quis escolher figuras, programas que foram fundadores, de alguma forma. Que, depois deles, vieram outros parecidos, herdeiros seus. Que foram várias, né? Foram várias. Algumas figuras, eu não tinha dúvida. O Chico Anísio era uma figura que tinha que estar no livro. O Jô Soares era outro. Ébica Margo. Ébica Margo era outra. O Assis Chateaubriand, que foi o fundador da televisão. O Silvio Santos, o Roberto Marinho. Eles todos estão no livro, tá? Aí, atores. A televisão tem um milhão de talentos maravilhosos. Aí, assim, a Regina Duarte, uma atriz, está desde o começo. O Assis Chateaubriand, que trouxe a televisão para o Brasil, né? Ele era dono dos diários associados. Queria mostrar o... O Walter Avancini, foi um cara muito importante. Lançou muitos talentos, né? Verdade. Fez coisas importantes. Então... Teve muita gente que você... E o Manuel Carlos falou que o Manuel é o primórdio da televisão. Escrevia no rádio. Ele foi tudo na televisão. Ele não foi só autor. Ele dirigiu o Fantástico. Ele fez outras coisas. Então, coisas assim... Eu tentei achar emblemas da televisão, símbolos. E tentei fazer algo que também funcionasse como uma viagem pela memória. É, que as pessoas fossem se emocionar. Você falou em memória. Eu falo com frequência aqui no programa que eu acho que a gente sofre de falta de memória. O brasileiro tem falta. Ele não guarda a sua memória. E acho que um país que não guarda a sua memória está fadado a não achar seu caminho para frente. Então, todo mundo que fala de memória eu acho fantástico. Então, eu já quero te dar parabéns assim logo. Eu achei muito legal a ideia de se guardar a memória da televisão brasileira. Porque é um negócio que a gente faz. É um produto que o Brasil faz muito bem feito. Nós somos reconhecidos por isso. Ganhamos prêmios por causa disso. E não se tem isso historicamente lá. Então, guardar a memória eu acho que é absoluto. E é muito legal. Não tinha. Segunda coisa que eu achei muito legal no seu livro. Não sei se foi proposital. Você vai nos dizer. A forma como você escreveu. Ele parece um almanac. Você vai lendo assim, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quando você vê, acabou o livro. Isso foi uma maneira... Você pensou dessa forma mesmo? Foi proposital ou foi acontecendo? Isso também é a coleção. É o estilo da coleção. A coleção é assim. E são verbetes. A gente chama de verbetes. Você não precisa ler em ordem. Você pode ler um pedacinho. Depois de ler mais um pouco. Ele é assim. É o formato do livro. E foi muito bom porque dá uma leitura fantástica. É fácil de ler. É agradável, né? Muito. Isso é muito legal. Para os jovens que desconhecem, assim, pessoas que chegaram, nasceram muito depois dessa época, é muito legal saber como é que a coisa funcionou, que era cópia do rádio, que se fazia ao vivo. Eu acho que é legal para estudar, inclusive, né? É, porque tem pouco material de televisão. Apesar da importância imensa da televisão. Que ela tem na formação do povo, do Brasil, né? Eu acho, nossa, o pioneirismo, como você falou, foram várias situações. Quantas pessoas você falou aqui, num curto espaço de tempo, que fizeram? Pois é. Que começaram essa história? Então, esse livro, ele tem um pós-fácil. É importante falar isso. Então, fala. É, porque você fazer uma seleção de 101 figuras, num universo de tantas figuras importantes, foi muito difícil, tá? E aí, o que eu escrevi no pós-fácil, é que quem não está ali, em verbete, não está citado, tem muita gente citada, que não é verbete, está representado por essas figuras que estão aí. A obra que participou. Porque a televisão, ela é um trabalho muito coletivo, né? Então, sei lá, todos os figurinistas, todas as câmeras, todo mundo que trabalhou nessas obras, está ali, de uma maneira ou de outra. Pois é, são representados na obra que está ali, né? Teve gente que ficou de fora que você gostaria de ter colocado? Teve, claro. Por exemplo? Ah, não vou dizer, né? Mas teve, teve. Que você achou que tinha que estar, mas não deu para estar. É, tive que fazer escolhas. Esse livro, são 101. E outra coisa, teve reclamação? Você recebeu, assim, alguém dizendo, poxa, eu tinha que ter estado, Patrícia, você me esqueceu? Ah, se bem que teve, sim. Não chegou a ser uma reclamação, né? Poxa, você não botou. Isso eu ouvia, mas... É do jogo, eu esperava isso. Esse livro é excludente. Não tem, não tinha jeito, né? Patrícia, o que que melhor representa a televisão brasileira? O que que melhor representa? Como assim? A novela, eu acho, né? A novela representa. A novela é brasileira. Ela é um produto brasileiro que foi exportado para o mundo inteiro. Você pode, às vezes, ir para um lugar que é, sei lá, um cafundó. E eu já vi novela brasileira, sei lá, na África, na Nicarágua. As pessoas assistem, gostam, comentam. E, às vezes, você vai num lugar paupérrimo, lá no sertão, não sei onde tem nada. A pessoa está sentada num banquinho de pau e ela está vendo novela. Eu acho que o Brasil é muito, o território brasileiro é muito coberto pela televisão. É verdade. Os lares brasileiros têm televisão. Mas, sei lá, se for na Croácia, tem gente que estuda português, tem uma comunidade que debate novela. Croácia, né? É incrível, né? É longe. A nossa arte é muito pulsante. O brasileiro é bom nisso. Nós somos... O teatro é um negócio, assim, é onde o teatro brasileiro chega, chegou. É, é verdade. Cinema, música. A música, então, assim, é onde a gente chega, a gente chegou. Patrícia, um programa imbatível. Ah, um programa imbatível. Pode ser do seu gosto, pessoal. Talvez uma série que eu tenha adorado. Pode ser. Não, por exemplo, a Vinda Brasil, eu adorei. Achei incrível. E agora, Moise Crávio? Ah, esses policiales custodos, eu detesto. Eles pegam um assunto que é irrelevante, transformam num acontecimento catastrófico. É sempre um locutor muito talentoso, afligindo o aflito. Eu acho aquilo horrível. Eu acho deplorável. É, pois é. Momento literário, Patrícia. Eu vou indicar um livro que se chama Istambul, Uma Cidade Fascinante. É da Dalao Ascar. E esse livro originou o Salve Jorge. Como você está aqui, eu achei muito apropriado a gente mostrar esse livro, que virou uma novela. E ele mostra aqui, ó, tudo sobre onde foi gravada a novela, os bastidores, enfim. Eu achei maravilhoso a ideia de trazer esse livro hoje, num dia que a gente está falando de televisão. O livro da Patrícia eu vou mostrar de novo, porque merece. A galera aí que gosta de televisão, que quer estudar televisão, precisa dele. O seu, a sua indicação. Minha indicação. Então, já que a gente está em televisão, o livro do Chechel é a biografia da época amarga. Maravilha. Ele está convidado para vir aqui. Belícia, muito bom. Também li rapidamente e já o convidei para estar aqui. Patrícia, antes de terminar, que chegamos no final, o seu aplauso vai para quem ou vai para quem? Meu aplauso vai para todo mundo que se esforça, que trabalha nesse ramo da televisão. Vai para... Já é um bom número de pessoas. Não é? Muita gente. E a sua indignação, vai para quem ou vai para quem? Minha indignação, tanta coisa para a gente se indignar atualmente, né? Política, complicada, tem muita coisa. Essa é uma delas. Indignação é uma palavra. Essa é uma delas. Obrigada, tá? Foi ótimo de receber. Super obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Adorei. Vai formar a plateia. Obrigada, obrigada mesmo. Foi um prazerzão. Super sucesso. Obrigada. A você que nos assiste, obrigado pela sua audiência, por estar com a gente até agora e colaborar ajudando a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Até o próximo programa. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto